Olá, muito bom dia. Eu sou Carla Vatier. Hoje é quinta-feira, 4 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Do papel para o computador, a partir de 2020, as provas do Enem começam a ser aplicadas no sistema digital. Texto da reforma da Previdência tem nova versão e votação pode ocorrer hoje. Defesa civil alerta para onda de frio intenso no sul e em partes do sudeste e centro-oeste. Fique com a gente. O Brasil em Dia está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Toma posse hoje o novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República. Vamos então ao Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen. Tem os detalhes desse e de outros compromissos do presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje. Olá, Luana. Bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Assume a Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Ele ocupava o cargo de comandante militar do sudeste. A cerimônia de posse do general Ramos na Secretaria de Governo começa daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou de um café da manhã, também aqui no Planalto, com os ministros da Casa Civil, da Agricultura, da Secretaria Geral, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional e também com parlamentares da bancada do agronegócio. Na abertura do café, o presidente Bolsonaro falou da viagem que fez ao Japão para participar do G20 e onde também encontrou com as autoridades das maiores economias do mundo, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Vamos ouvir. O senhor Macron queria que eu, ele, ao lado do Raoni, viesse a anunciar decisões para a nossa questão ambiental. dele o rotundo não. Não reconheço o Raoni como autoridade, como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer que nós devemos respeito e consideração. Mas, estar a meu lado para tomar uma decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Se encontrasse num espaço entre Boa Vista e Manaus um quilômetro quadrado de desmatamento, eu concordaria com eles. Agora, o mesmo, como sobrevoei à Europa já por duas vezes, eu também lhes disse que não encontrei um quilômetro quadrado de floresta naquela região. Então, eles não têm autoridade para vir se discutir essa questão para conosco. Também na abertura do café da manhã aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que é uma determinação do presidente Bolsonaro que agronegócio e meio ambiente caminhem juntos e que o Brasil passa a ser exemplo no meio ambiente para o mundo. Outro assunto que também deve ter sido discutido nesse café da manhã foi a nova previdência que está em análise na Câmara dos Deputados. O governo espera que a proposta seja aprovada na Câmara ainda neste mês, antes do recesso parlamentar. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação. Bom, falando em previdência, o texto da reforma tem uma nova versão e a votação ficou para o dia de hoje, depois de uma reunião que entrou pela madrugada. Quem conta para a gente agora é a repórter Selma Dias, que está de volta. Olá, Selma, será que consegue votar hoje? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, vamos ver, viu? A sessão ainda não começou. Dos 49 membros da comissão, apenas 18 registraram presença no painel e são necessários pelo menos 25 para abrir os trabalhos. A ideia é colocar em votação primeiro o texto base e depois os 124 destaques que foram apresentados até agora. Tem integrantes da comissão calculando que essa sessão deve durar pelo menos até as 8 horas da noite. E para que essa reunião fosse marcada hoje, ontem os trabalhos entraram pela madrugada. Os apoiadores da reforma tiveram que vencer uma obstrução de quase seis horas imposta pela oposição, que apresentou uma série de requerimentos para tentar adiar essa votação. O relator Samuel Moreira também leu a terceira versão do parecer com alterações. Entre as sugestões, ele limitou a possibilidade de cobranças extraordinárias apenas a servidores da União. Tinha também ali uma pressão para que fossem alteradas as regras para os policiais, mas não houve acordo, por isso foram mantidas as regras atuais com possibilidade de aposentadoria e aos 55 anos para ambos os sexos. Essas são as informações por enquanto. A gente continua acompanhando aqui essa tentativa de votação. E eu volto com você, Carla. Tá certo, Selma. Muito obrigada, então, pelas suas informações. O Departamento Penitenciário Nacional prevê a criação de mais de 20 mil vagas no sistema prisional este ano. Vamos, então, até São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, que tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A estimativa do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é baseada na execução de 45 obras para a construção e reformas de presídios em todo o país. No total, foram disponibilizados cerca de R$ 1,1 bilhão no Fundo Penitenciário Nacional. Somente no primeiro semestre deste ano, os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Santa Catarina abriram 2.841 vagas no sistema prisional. A ação faz parte do compromisso com a transparência e com a eficiência na gestão dos recursos públicos. O DPEM acompanha as obras e cada etapa é publicada no site do Departamento. Quem quiser saber como o dinheiro vem sendo aplicado, pode acessar o site no endereço depen.gov.br. Carla. Obrigada, Ricardo. O governo começou a implantar o ponto eletrônico para servidores públicos federais. A medida levará cerca de um ano para ser aplicada e deve atingir 410 mil servidores em todo o país. Vamos então ao Rio de Janeiro saber mais detalhes com a Alessandra Lago. Olá, Alessandra. Bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia. O controle eletrônico de frequência já foi disponibilizado pelo Ministério da Economia aos órgãos do Executivo Federal. A Advocacia Geral da União, a Agência Nacional de Cinema e a Universidade Federal de Tocantins são os primeiros a utilizar o sistema. No Ministério da Economia, duas unidades vão adotar o controle digital a partir de 1º de agosto. Mas a exigência é dispensada para alguns cargos do funcionalismo público. São chefias com funções comissionadas de número 4 a 6 e funcionários do alto escalão do governo, além dos 146 mil professores das universidades públicas federais. O governo quer substituir em um ano o ponto dos servidores federais, que ainda são feitos por papel. Obrigada pela sua participação, Alessandra. Bom trabalho aí para você. E a digitalização está chegando em todos os setores. A partir de 2020, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam a ser aplicadas no sistema digital para cerca de 50 mil candidatos em 15 estados. Para a prova, caneta e papel, um modelo antigo que está com os dias contados na aplicação do Enem. Até 2026, toda a prova que avalia o ensino médio e abre as portas para universidades no Brasil e no mundo, será digital. É começar a transição do Enem para ele ser exatamente como é feito na Europa, na América do Norte, em outros países. O Enem digital começa a ser implantado em 2020 para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais poderão escolher fazer o Enem no ano que vem, no modelo antigo ou no modelo digital. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano até ter o processo todo digital em 2026. O aluno que optar pelo modelo digital, ele não será prejudicado. Porque se tiver algum problema de logística na realização do exame digital, o computador deu problema, se ele não conseguir fazer a prova por algum motivo, ele vai ser redirecionado para o Enem em reaplicação, que é feito em dezembro, que já ocorre normalmente. Hoje, o Ministério da Educação gasta, em média, por ano, 500 milhões de reais para aplicar apenas uma edição do Enem. Com o modelo digital, a meta é aplicar até quatro provas do Enem por ano. Além de reduzir gastos e modernizar o processo, a ideia é diminuir a abstenção. Com mais provas aplicadas no decorrer do ano, mais cidades vão receber o exame, dando opção ao aluno. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 233 milhões de reais para ampliação do Programa Saúde da Família. Serão credenciadas 10 mil novas equipes e serviços em mais de mil municípios em todo o país. O principal objetivo do Saúde na Família é resolver os problemas de saúde mais comuns da população. Segundo o Ministério da Saúde, esse investimento no programa deve ampliar e melhorar o atendimento, com mais consultas, exames e medicamentos. Quando colocamos na estrutura do Ministério da Saúde, pela primeira vez, uma secretaria de atenção primária, de atenção básica, é para que os secretários municipais saibam, dentro do Ministério da Saúde, qual é o ponto de referência de nós gerarmos uma política para atenção primária de qualidade. Era preciso dar mais capacidade de decisão e liberdade organizacional para as prefeituras e para os secretários municipais. Por isso, vocês receberam mais duas modalidades, 60 horas e 75 horas. Para isso, vocês receberam a possibilidade de não só três ou quatro equipes por unidade, mas até seis, para vocês ganharem capacidade de organização e resolutividade. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, a Defesa Civil alerta para uma onda de frio intenso nos estados da região sul, além de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A recomendação é dar atenção especial à população mais vulnerável. Vamos então aqui ao nosso mapa? Olha só, em Manaus, nós temos pancadas de chuva na parte da tarde. Em Fortaleza, o céu está parcialmente nublado. Em Goiânia, temos predomínio de sol. No Rio de Janeiro, vai chover de tarde também. E em Porto Alegre, o tempo está nublado. Agora vamos então às temperaturas. A gente troca o mapa. Palmas, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Campo Grande, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E aqui em Brasília, mínima de 13 e máxima de 28 graus. A capacidade de leitura e interpretação de texto de alunos do quarto ano de escolas públicas e privadas vai ser avaliada por um exame internacional. A pesquisa, já realizada em 50 países, começa a ser aplicada no Brasil no ano que vem. A adesão faz parte da nova Política Nacional de Alfabetização. Era um menino latino-americano, sorridente. Ler é divertido, sim. Essa turminha do quarto ano de uma escola pública de Brasília vem descobrindo isso a cada novo livro. Desde que a biblioteca abriu, eu vim aqui e peguei esse livro, porque eu também gosto de futebol. Junto com a biblioteca, a escola criou a sala de leitura para atividade no período escolar e a sacola de livros para levar para casa na sexta-feira e na segunda contar para os colegas o que descobriu. Os coleguinhas que gostam de ler, incentivam, então acaba tendo já uma competição ali de quem ler mais, qual livro que é maior. Arthur aprendeu a primeira lição. A leitura, ela ajuda a escrita. A partir do ano que vem, Arthur e os demais alunos do quarto ano de escolas públicas e privadas vão ter a capacidade de leitura e compreensão de texto avaliadas pelo Estudo Internacional de Alfabetização em Leitura. A inclusão do Brasil entre os países que aplicam a avaliação segue as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização, lançada há três meses. Mas que escrever e compreender, a leitura ensina também uma porção de outras lições. Você pode perder, mas você pode distorcer. Por isso, aprendeu a ser duro, disciplinado, mas sem jamais perder a tênura. Que graça. Bem, a seleção do Peru surpreendeu o Chile e venceu o atual bicampeão da Copa América por 3 a 0 ontem à noite em Porto Alegre. Os peruanos jogarão a final contra o Brasil no próximo domingo, no Maracanã, às 5 da tarde, horário de Brasília. Então, todo mundo na torcida pela nossa seleção. Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta. Até amanhã. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto